Tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Ele diz que o dia, o dia e de a sua vida, ele diz que o dia fez o dia, isso mesmo. E o que é que se espera que o Covid vem? Deixa em dizer que o mundo tem que ir fechando a expectativa. E se tornar a compara de uma pessoa, se tornar muito bom o que vem, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A primeira vez que pode falar, a pessoa não pode falar sobre os pecados, mas não pode falar nada. Quando você fala, a gente pode falar sobre os pecados, mas ela pode falar sobre isso. A gente pode falar, que ela é a sua vida, ela é uma vida, mas também muito feliz. E eu gostei do que o meu filho não tinha que olhar para... À final de hoje, se relaciona a a todo o dia a cada ano. I'm falando do primeiro, mas você não sabe se, não tem uma pessoa que tem que olhar para todo mundo. Então eu vou passar por isso. Até agora, a gente tem que fazer as coisas para mim, a gente fica olhando para esse mundo, mas quando a gente ficar atenta, Quando eu com a gente sua participação, eu faço a minha proposta, a minha proposta. Eu faço a minha proposta também. Quando você fazIDA, eu faço a minha proposta e eu faço. Eu faço isso com a minha proposta, eu faço isso com a minha proposta. Quando você está dizendo que sua vida, ela vai guardar os cero. Mas não há nada, mas a gente não vai guardar isso. Seu dia é um dia no ladrinho para ver que era um dia que era um dia em dia. E ele que ela gostou que não sabia que não era um conhecimento. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Além disso, tá no trabalho, até você só faz o que vai ter. Tratá gente, é uma olhaposta. Porque o meu irmão é muito bom, eu tenho uma pessoa que vai se fazer e dizer como uma coisa, eu posso fazer uma pessoa que eu não posso fazer as suas mãos, mas eu não posso fazer as suas mãos. Então, eu tenho que fazer as suas mãos. Porque o que eu tenho uma pessoa que não tem uma pessoa que vai fazer, eu tenho que fazer. Mas, não é só isso, não é só um valor. Mas, vamos lá, para a gente falar sobre o que você está indo a sua vida. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que nós temos que ver qualificações de ação e o que há lá ele. Ele também nosso com a gente e de o que a gente com a gente que está aqui. Isso é o que nós temos que ver. Nós temos que ver isso também. Na altura, nós temos que ver isso. Nos últimos anos, estão em fazer seus livros, Então a gente precisa colocar aqui pra você. Então estamos aqui em frente a minha pesquisa. Se você quiser, você não vai chegar em casa. E aí você vai chegar no momento. Então depois de ver a gente que vai fazer isso, eu acho que preferir. Porque eu acho que você já deu aqui. no nosso país, porque na nossa vida, no nosso país, não nos vemos. Então, se você é um país que conhece o nosso país, nós vamos nos vemos aqui no nosso país. E agora, nós temos que encontrar nossas imagens, que também esse nosso país, que é isso nos vemos que é o nosso país. O segundo é o primeiro lado deste lado, o outro lado deste lado é o primeiro lado. Então, o segundo lado, o primeiro lado é o primeiro. O primeiro eu pedi que eu faço as pessoas, eu tenho uma luta mais pra fazer isso. Mas a gente se vê que está no capítulo, o que usa o de todas as suas ferramentas. Para as suas ferramentas, o que usa a gente tem que conseguir a gente ter de todas as suas ferramentas. Mas o que você conhece? Mas o que você escreveu? Nãousions sobre as indúbrias para perceber que você está nosinando. Mas não dá de alguém? Por isso, eu acho que o mundo quer dizer? Você cleans e crisperiam? Por isso, eu posso dizer que você está fazendo isso. Então tudo bem, é que os outros... Eles chamam de cara que eles são Quem é a técnica o cdf? Quem é atento o mundo? Quem é que você é a técnica? Quem é que você quer? Quem é que você faz o cdf? Como você já está fazendo o CDF organizado? Como a CDF organizar a organização e organizar a organização, você pode tomar a CDF organização e fazer isso em casa. Se você já está fazendo esse processo também. Você já está fazendo esse processo. Pelo mesmo, aqui no lavoro. Agora temos que fazer uma coisa? Essa é a反drivenação que chegamos ao lado de você. Quando nós tolamos uma pessoa, ela se responde a uma pessoa que diz em um ato, mas ela precisa de um ato. porque nós temos que irmos com ele, em um ato, nós temos que irmos para nós, então, vamos emplanar eles com que se movimentar o nosso caminho, até a gente vai nos ajudar antes de dar para o caminho, 침 da GPS FIAR. Há essa forma sem olhar para fazer. Então concluo. Já estou de 3 mãos capaz de dizer aqui em que é um que ela está aqui. 3. 4. 5. E um comentário ter o que acontece é a história que é o que acontece é o que acontece. A história que é o que acontece é o que acontece é o que acontece. Então, vai, você pode fazer uma história de um comentário que acontece, onde é que você fala de um comentário. O que é o que é o que é? Têm que serão mais quatro. Têm que serão mais quatro. Têm um bom dia a todos. Têm de ter tempo de se sentir. Fizem-te se sentir muito bom. Têm de ter tempo é quente não tem nada mais. Todos eles estão ficando bem. Eles estão ficando. Por isso, pessoal, eles não são tão bem. O que é o que se significa? O que é? O que? Por aqui o que? O que é? O que eu quero virar? O que vocêري? O que você quer ir ao vivo? Que é o que você quer ir ao vivo? A gente quer ir para quê? Elas são as pessoas que estão vivendo. Elas são as pessoas que estão vivendo, o que estão vivendo. Então é pequeno. que elas me derrha é! Como eu vou fazer isso comigo, tudo bem, como eu vi é? Embora eu temos que ter pedido para vocês, no grano, seja ainda. Você deve ter que tudo e a gente que está fazendo um que eu vou fazer em relação a cada um Então vamosomos em primeiros. episodes diferentes, eu me falo aqui elas estão sendo fechados. Mas um dia o que vamos nos ensinar, eu vou falar... por isso ele vai ir até o outro Eu vou fazer isso mesmo. Eles estão fazendo isso. Então, quando a gente tem um dia que ela tem um dia, ela tem um dia, que ela tem um dia, o que é que a gente tem um dia. Então, a gente tem um dia e um dia que ela tem um dia. ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.